Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, com fé venceremos. Eu quero cumprimentar a você que está conosco aqui na TV Evangelizar. Eu sou o padre Diogo Albuquerque, sou da Diocese de Bragança Paulista, pároco da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Franco da Rocha. E estamos aqui, na Capela do Santíssimo Sacramento, aqui na sede da TV Evangelizar, este lugar que Deus e a Divina Providência nos concederam para serem este lugar de erradicação da fé, da esperança, da confiança, do amor, para rezar por você, pela sua casa, pela sua família, e juntos, na certeza de que o amor de Deus é maior do que os nossos limites, é maior do que as nossas dificuldades, é maior do que tudo aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos explicar nem entender, levar a você uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança e dar a você, neste tempo tão desafiador que nós estamos vivendo, um fundamento. E é sobre isso que nós queremos tratar hoje. Felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus. E nesta meditação que vamos fazer juntos, eu quero convidar a você a justamente buscar quais são as razões pelas quais você se encontra do jeito que está. Você tem fundamentado a sua vida, a sua experiência, em qual alicerce, em qual fundamento? E é isso que nós queremos dizer, é isso que nós queremos tratar, porque a felicidade não é para nós que somos cristãos, para nós que cremos em Jesus, uma experiência ideológica, é uma experiência concreta, que nasce justamente das escolhas que fazemos, daquilo que verdadeiramente acabamos escolhendo no nosso dia a dia. Para iluminar esta nossa reflexão, eu convido você a tomar a sua Sagrada Escritura, a Bíblia, e abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos do 24 e seguintes. Um texto muito conhecido de todos nós. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e indica para eles justamente quais são as razões pelas quais nós devemos verdadeiramente ter um alicerce sólido, alicerçar a nossa vida sobre uma base fixa. Diz assim, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, Os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste texto que nós podemos extrair, meus queridos irmãos e irmãs, para entendermos qual é o fundamento da nossa felicidade, qual é o fundamento da nossa alegria, de uma vida verdadeiramente em Deus. Esta casa da qual Jesus trata, não é a casa alicerce material que nós todos almejamos ter, mas é a casa da nossa própria vida. A nossa vida precisa verdadeiramente ser edificada. O que é ser edificada? O que é ser edificada? É ser construída, sobre uma base sólida. Porque nós sabemos que nós não começamos a construir uma casa do teto, nós começamos da fundação, e se esta fundação não for bem feita, se esta fundação não for bem preparada, a casa corre um grande risco. E é justamente isto que tem acontecido com muitos de nós. Porque se você for parar para pensar no alicerce, o alicerce é a parte mais ingrata da construção. Quem já construiu sabe. É onde a gente gasta muito, mas é uma parte que ninguém enxerga, é uma parte que ninguém vê. Mas se esse alicerce não for firme, bem edificado, com o passar do tempo, todo mundo vai perceber que nós não fomos um construtor prudente. Porque as rachaduras nas paredes, as dificuldades que nós vamos ter de realmente mantermos em ordem a estrutura sobre a qual nós estaremos morando, vivendo, mostrarão que faltou da nossa parte, fazermos a boa escolha. E é sobre esta boa escolha que eu quero tratar neste momento de reflexão com você. O alicerce, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não percebemos, mas que é preponderante, que é fundamental para que a casa tenha verdadeiramente segurança. este alicerce, Jesus nos mostra, Jesus nos indica que não pode ser a areia, precisa ser algo mais firme. E aí sim ele vai apresentar-nos a ideia de que este alicerce firme tem que ser a rocha. E que rocha é esta? Se nós voltarmos um pouco no Evangelho, nós vamos perceber que em outra perícope bíblica, Jesus vai dizer justamente isto, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Quem é esta pedra? Quem é esta rocha? Esta pedra, esta rocha é o próprio Jesus. Sim, o convite para que nós consigamos verdadeiramente sermos felizes está baseado nisso. Alicerçarmos a nossa vida sobre este fundamento seguro, sólido, fixo, que é Ele mesmo. E aí se nós fizermos esta escolha, se nós escolhermos edificar a nossa vida sobre Ele mesmo, Jesus de Nazaré, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós não pereceremos. Porque a nossa vida, e é isso que precisa ficar gravado no seu coração, muitas das vezes as pessoas acham que ter uma vida de fé, que ter uma experiência com Deus, as irá eximir de sofrimentos, de tribulações, de dificuldades. Mas aqui está uma cilada que nós precisamos não cair, nós precisamos evitar de todas as formas, nos permitirmos ser conduzidos por este caminho. Por que não? Ter fé não significa não ter problema. Ter fé não significa não passar por dificuldades, por provações, ter fé é o contrário disso. Ter fé é entender que ainda que venham as chuvas, ainda que venham as tempestades, ainda que venham os vendavais, nós não vamos sucumbir. Por quê? Porque fizemos uma escolha acertada, porque colocamos a nossa vida, porque colocamos a nossa esperança naquele que não trai, naquele que não engana, naquele que conhece cada um de nós. E é este mesmo Jesus, fundamento da nossa esperança, fundamento da nossa fé, é este mesmo Jesus que quer te convidar a não só ouvir as suas palavras, mas as pôr em prática. Porque quantos não são aqueles que ouvem? Quantos não são aqueles que verdadeiramente dizem crer? Mas quando é verdadeiramente que eu posso provar que eu creio? Não são nos dias da bonança. Porque ter fé quando as coisas vão bem, isso é fácil. Agora, crer, acreditar de verdade, quando a dor chega, quando o sofrimento bate a nossa porta, quando as dificuldades se apresentam, quando os diagnósticos são desfavoráveis, quando recebemos a notícia má, aí sim nós sentimos a estrutura da casa balançar, nós sentimos, meu Deus, eu não vou suportar, eu não vou resistir. E é neste momento que nós sabemos que o alicerce foi fundamental. Porque quando os dias maus vierem, e eles virão, eu não estou te desanimando, mas eu estou te trazendo para a realidade da vida do homem de Deus, da mulher de Deus, do homem espiritual, da mulher espiritual, é aquele que verdadeiramente passa por todas as realidades humanas, porque o sofrimento não é castigo, o sofrimento é a condição de todo aquele que está vivo, todo aquele que está vivo sofre. Até mesmo porque, quando nós chegamos neste mundo, como nós fomos recebidos? Qual foi a primeira experiência que nós fizemos? Quando o médico nos tirou de dentro da nossa mamãe, ele não fez um carinho, ah, que belezinha, nasceu mais um bebezinho, não, ele já, logo nos deu um acorda, um perceba, você chegou aqui, você está neste mundo, e se você está neste mundo, você vai precisar verdadeiramente ter resistência, você vai precisar ter capacidade de resistir tudo o que vai acontecer, e foi por meio deste choro, o primeiro choro que demos, que o ar da vida entrou dentro de nós, ou seja, viver não é fácil, permanecer em Deus não é fácil, mas quando nós fazemos uma boa escolha, quando nós edificamos a nossa vida neste alicerce que é Jesus, é este mesmo Jesus que vai nos dar a força que nós precisamos para que a nossa casa não desabe, e aí nós vamos ser felizes, por quê? Porque nós vamos entender que o que nós precisamos para vivermos esta felicidade não são de coisas, não são de pessoas, o que nós precisamos para sermos felizes é nortear, é basear a nossa vida nesta palavra, e aí eu te pergunto, qual palavra você tem ouvido, a quem você tem dado verdadeiramente credibilidade, a estas palavras que são palavras de vida eterna, porque são o próprio Jesus, ou as falsas palavras, ou as palavras que muitas das vezes as pessoas dizem não com o propósito de te manter de pé, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que se aproximam de nós, não com o intuito de nos manter em pé, mas com o intuito de nos destruir, de roubar de nós a esperança, de roubar de nós a confiança, mas como Jesus mesmo nos indicou, quem ouve estas palavras, e que palavras são estas? As palavras que Ele mesmo disse, e as coloca em prática, este homem é sensato, e eu quero te convidar a esta sensatez, essa sensatez que não é obra do acaso, mas que é um presente que o Espírito Santo nos concede, porque é o Espírito Santo quem nos forma, quem nos forja, quem nos dá discernimento, quem nos dá sabedoria, quem nos dá fortaleza, para que a gente possa verdadeiramente entender e viver de acordo com aquilo que ouvimos, e ao ouvirmos a palavra de Deus, e a vivermos de acordo com o que ouvimos, começarmos a entender que felicidade é um processo, um processo que nós vamos construindo a partir das escolhas que nós fazemos, você precisa fazer esta escolha, nós aqui na TV Evangelizar temos esta missão, ajudar você a fazer as melhores escolhas, porque enquanto muitos estão escolhendo aquilo que aparentemente possa parecer mais fácil, nós queremos te ensinar a escolher aquilo que é eterno, aquilo que é perene, não o que é passageiro, escolher Jesus como fundamento da sua vida, escolher Nossa Senhora como a intercessora que vai te ensinar o que você precisa fazer e como fazer, porque ela é mãe, porque ela é mestra, e assim como ela ensinou Jesus, ela quer nos ensinar, e mais do que tudo isso, saber que ainda que venham tempestades, que ainda que estas tempestades possam parecer maiores do que a nossa capacidade de resistir os ventos fortes, as tormentas que muitas das vezes a nossa vida se encontra, eu não devo olhar para as tempestades, eu não devo olhar para os vendavais, eu não devo olhar para tudo aquilo que me desafia, eu preciso olhar para quem é o fundamento da minha vida, para aquele que é a minha estrutura, para aquele que está no controle do barco, porque este não nos decepciona, porque este não nos engana, porque este verdadeiramente nos dá a força que precisamos para mantermos na direção correta, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus, felizes, são aqueles que a colocam em prática, e nesta canção que vamos cantar agora, com a qual eu quero rezar com você, eu quero que você verdadeiramente mergulhe nesta certeza, que você coloque a sua vida, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, pelo que você está passando, mas uma certeza eu tenho, se você mudar a perspectiva do seu olhar, se você deixar de olhar para os seus problemas, e começar a olhar para aquele que pode resolver os seus problemas, você vai ver que depois da tempestade, sempre vem um bem maior, que depois da tempestade, sempre vem um tempo novo, e é este tempo novo que eu quero profetizar sobre a sua vida, estamos vivendo um tempo de desesperança, são muitas as pessoas que dizem que nada vai mudar, que vai ser daqui para pior, não, essas pessoas não merecem a nossa confiança, essas pessoas elas não tem o mesmo fundamento que nós, nosso fundamento é Jesus, e o próprio Jesus nos garantiu que a sua vinda, a sua vinda inauguraria para nós um tempo novo, e é este tempo novo que eu quero cantar para você hoje. um bem maior virá quando a tempestade passar um bem maior virá quando o meu Jesus voltar um bem maior escute, vou me levantar vou me erguer decidido estou contigo vou vencer não posso desistir nem me empregar pois quem tem todo o poder comigo está um bem maior quando a tempestade passar um bem maior virá quando o meu Jesus voltar se eu estiver com o meu Senhor nenhum mal me amalará e eu vencerei e não há mal algum que possa me vencer pois o Deus que acalma o mar conosco está ele está quando o meu Jesus quando o meu Jesus voltar um bem maior virá um bem maior virá um bem maior quando a tempestade passar quando ela passar por mim um bem maior virá quando o meu Jesus voltar quando o meu Jesus voltar e você que me assiste agora põe a mão sobre o seu coração eu não sei quais são as tempestades pelas quais você tem passado eu não sei quais são os motivos que tem te entristecido eu não sei o que tem roubado a sua esperança eu não sei o que tem te feito sofrer mas a certeza desta palavra eu desejo que te levante neste momento você não está sozinho o fundamento da nossa vida ele não é um fundamento qualquer não é areia você não está fundamentado na areia você está fundamentado na rocha firme aquela que não possui nenhuma forma de rachadura aquela que verdadeiramente te sustentará nos dias felizes mas principalmente nos dias mais difíceis a tempestade vai passar as dificuldades não serão maiores do que o seu Deus jamais não serão maiores do que a sua fé jamais é com fé que nós vamos vencer nós não vencemos com as nossas próprias forças uns confiam nos carros outros nos cavalos nós porém confiamos no Senhor que fez o céu a terra que fez o universo é Ele que está no controle de tudo e eu desejo que você guarde esta certeza no seu coração eu sou feliz que você declare isso eu sou feliz eu vou vencer porque a palavra que norteia a minha vida não é a palavra de um homem mas é a palavra de Deus um bem maior virá quando a tempestade passar e ela está próximo de passar porque Jesus está voltando a todos os dias Ele volta um pouquinho mais em cada Santa Missa Ele está no meio de nós na Eucaristia Ele está junto de nós na Santa Missa em todos os lugares este Deus nos ajuda este Deus nos conhece este Deus nos acolhe este Deus nos abraça e eu quero desejar a você que você possa mesmo com esta certeza celebrar um tempo novo na sua vida um bem maior virá e a tempestade vai passar vamos cantar isso um bem maior um bem maior virá quando a tempestade passar um bem maior um bem maior virá quando o meu Jesus voltar um bem maior um bem maior um bem maior virá virá pra mim virá pra ti quando a tempestade passar quando ela passar por mim um bem maior virá virá o meu Jesus voltar quando o meu Jesus voltar quando o meu Jesus voltar com fé venceremos nunca se esqueça disso e o seu Jesus voltar Obrigado.